Olha, câmeras de segurança registraram um grave acidente que resultou na morte de uma jovem, gente. Olha aí, o carro estaria participando de um racha nesse acidente. É isso que chamar ali? Exatamente isso que você frisou bem, Wilson Rosa. Imagens impressionantes, o momento exato. Aí, ó, o motorista perde o controle do automóvel, ele derrapa na pista, colide ali, ó, do lado do passageiro. E exatamente uma menina de 18 anos que estava na carona desse automóvel morreu na hora. Quem dirigia o automóvel era o namorado dela de 22 anos, que está internado em estado grave, Wilson. Segundo moradores do prédio, o carro participava, sim, de um racha. A gente viu há pouco aí imagens de uma corrida em Tarumã. Ali, sim, é um local seguro para esse tipo de prática, não nas ruas, né? A racha só termina em tragédia, Wilson. Não tem outro final para esse tipo de atividade. Agora, imagina os pais dessa menina que morreu 18 anos, a menina, hein? O namorado matou a menina. Olha o que ele fez com o carro. Participando de um racha com uma menina dentro do carro. É muita irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade. Olha, o Xemali sabe muito, o Xemali tem uma filha, adolescente, hein, Xemali? Ela tem que cobrar dessas meninas para não deixar entrar no carro, porque o namorado começa a acelerar, pede para parar o carro e desce, né? Exatamente. É uma idade difícil, né, Wilson? Onde o impulso, às vezes, escapa. Agora, é preciso muito diálogo. Esse tipo de atividade não é legal, embora aí cause um fascínio entre algumas garotas. Não é bacana. O desfecho disso sempre é um acidente, Wilson. Nunca é uma coisa bacana. Nunca termina em sorrisos, em brincadeiras. É verdade. Racha na rua, só tem um desfecho. É acidente, alguns deles fatais. Racha na rua, só tem um desfecho.